Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Balucci, sejam muito bem-vindos. Vou falar um negócio pra vocês. O problema sério na minha vida. Banheiro. Banheiro de shopping, banheiro da minha faculdade, banheiro da casa do cara. Eu tenho sérios problemas pra usar banheiro fora de casa. E eu não tô falando só banheiro pra fazer o número 2 não, que eu sei que muita gente tem esse problema. Eu tô falando é de fazer xixi mesmo. Vocês não têm noção do que a gente passa pra fazer um simples xixi. Vem! Eu vou começar esse vídeo, na verdade, dando uma dica. Meninas, quando vocês entrarem no banheiro, primeira coisa é meter a mão no negócio do papel higiênico pra 1. Ver se tem. 2. Sente o peso dele. Pra saber quanto de papel higiênico tem ali. Porque às vezes a gente vê um pedaço de papel higiênico saindo e pensa, ah, beleza, tem papel. Aí quando você puxa é só aquele fiapo. Então pra não passar por essa situação desagradável, sinta o peso do rolo do papel higiênico. Principalmente se você tiver ido fazer o número 2. Depois de se certificar que tem papel, qual é a nossa outra preocupação? É a posição pra fazer xixi. Cara, quando a gente tá nessa posição, tudo pode acontecer. E se o posicionamento das pernas e da cintura não for o perfeito, não tem jeito. O xixi vai pro lugar errado. Então tem que ter muito cuidado nesse momento. Agora eu preciso comentar com vocês que quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, foi obviamente porque eu estava usando um banheiro de shopping. Era tipo assim, tá aqui a privada, tinha um lixo quase do meu tamanho, eu não consegui me colocar ali na... entre a privada, o lixo, a porta. Eu não sei explicar... Avião. Eu não sei explicar pra vocês como eu consegui fazer xixi naquele banheiro, mas eu consegui. Primeiro que a mulher sempre entra com uma bolsa. E aí já começa o erro de vários banheiros, que é não ter uma prateleira. Botar a bolsa no chão é um negócio assim... Outro problema na minha vida é um negócio chamado silêncio. Eu acho que a gente já tem intimidade suficiente pra eu contar pra vocês que eu não consigo fazer xixi no silêncio. Não tem nada mais desconfortável do que você entrar num banheiro. Só tem uma pessoa lá. Uma. Aí você entra. E quando você passa a tranca da porta, já faz assim um estrondo no eco do banheiro. A única coisa que eu consigo pensar é se a tranca da porta fez esse estardalhaço, o meu xixi vai ser a escola de samba. E aí você se apruma pra fazer o xixi naquele silêncio. E quando você começa... Shhh... É o xixi ecoando pelo banheiro inteiro. A minha irmã, inclusive, já é treinada. Quando a gente entra numa situação dessa, num banheiro de aeroporto de algum lugar assim, ela ou mete a mão embaixo daquele secador que faz um barulho da porra, ou puxa assunto com alguém, ou canta pra parede. Não tem condição. Será que eu preciso de ajuda? Por favor, se mais alguém tem esse problema de fazer xixi no silêncio, comenta aí embaixo, porque todo mundo me olha torto quando eu conto essa história. Não é possível que eu seja a única louca. Outra coisa séria é que alguns banheiros, eles simplesmente cagaram. Esse trocadilho não foi intencional. Tem banheiro que tá pouco se lascando pra nossa privacidade. Depois de toda essa novela, esse sacrifício que era pra conseguir fazer um xixi, a gente se posiciona e quando olha pra frente, a brecha entre a parede e a porta é isso aqui, ó. É, Jéssica! Tudo bem? Bom, legal o teu vídeo lá no YouTube, hein? Ou já aconteceu também da porta ser adesivada, mas justamente na parte assim que fica bem na tua cara, o adesivo saiu. Aí como é que a gente faz? Vai mijar assim? Eu não sei. Olha quem veio aqui! Ai, xixi, me dá audiência. Faz alguma coisa fofa. Gente, o xixi, ele não gosta de câmera. Quem me acompanha no Snapchat sabe. Ó, eu quero ir embora. Tu é muito antipático. Há muito tempo, eu vi um documentário de um médico falando que não é bom dar descarga com a tampa do vaso levantada. Porque sobem umas bactérias, enfim. E cara, desde esse dia, eu não consigo dar descarga com a tampa levantada. E aí, pra finalizar, depois de toda essa novela, a gente sai pra nossa bolsinha, vai lá na pia, o sabonete é sempre um mistério. Eu nunca sei se é aquela porra que a gente tem que apertar ou se é daqueles automáticos que a gente mete a mão e já desce uma cacetada de sabonete. Aí é óbvio que tem aqueles banheiros que é aquela pia de apertar. E ela não fica o tempo que é pra ela ficar. A gente toca, lava a mão, ela já fechou. Aí... Ou quando é aquela pia que tem um sensor e o sensor parece que não funciona. A gente enfia a cabeça ali embaixo e a água não sai. E o último passo que é secar as mãos. Aí tem sempre aquele secadorzinho, né, que é um ótimo aquecedor de mãos antes da gente realmente e enxugá-las nas nossas calças. Ai, Jéssica, nós só temos que esperar o tempo. Tem que ficar lá. Depois de tudo que eu passei pra fazer xixi, vocês realmente acham que eu vou ficar 5 minutos lá secando a minha mão? Não. Então é tipo assim... É o mínimo que um estabelecimento pode oferecer. É um banheiro limpo, que a tranca funcione, que a porta seja direita, que sempre tenha papel e de preferência uma musiquinha tocando. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Por favor, respeitem mais o tempo das mulheres no banheiro porque vocês viram que não é fácil. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal. Somos mais de mil pessoas, eu tô muito feliz com isso. Muito obrigada. Eu acredito que muita mulher já se viu em pelo menos uma dessas situações que eu citei aqui. Então manda pra aquela sua amiga, pra mãe, pra avó, pra tia, pra cachorro, pra papagaio periguinho. E se inscreve no canal, dá um like. Me segue lá nas redes sociais, Twitter, Snapchat, Instagram. Dá um like na sua página no canal lá no Facebook e fica de olho que vem muito mais vídeo legal por aí. E muito obrigada por ter assistido o vídeo. Um beijo, até o próximo e... Tchau! Parece que eu convidei Jesus Cristo pra fazer a luz desse vídeo, porque olha a claridade desse negócio.